Eu falava a verdade e eu acho que não tô bem Às vezes só as vezes pela sua ligação Chapada e bolada sabendo que você é o bem Desculpa ligando Nossos irmãos do Paraná, o Lauro e o nosso irmão Sirius Black Sirius Black, mano, tiveram um problema na estrada O carro deles foi parado, tá ligado? Eles não conseguiram completar a viagem E estão resolvendo esses B.O.s, cara E eles avisaram que não ia conseguir chegar É uma tristeza, mano Mas aí, força aí pro nosso irmão do Paraná Força, Lauro Força, Sirius Black Em breve vocês estão aí, mano Fala um número aí, mano De um a seis 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 Vamos lá Nicolás Walter Ai, 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 ai Passa ação, galera Tamo quitando Aí, Nicolás Tá aí, beleza, mãe? Vamos que vamos Vamos que vamos Cheguei agora Aí, galera Na moralzinha mesmo Muito bom vocês terem chego Vocês são a plateia de hoje Vocês vão ser os jurados também, tá? Beleza, P? Vamos pra cima Convoca a galera que quer assistir a batalha aí, ó Pra ajudar a gente Estamos com poucas pessoas Mas as pessoas que estão aqui são MCs que sabem avaliar rima, tá ligado? Pessoas que entendem de hip-hop, mano Que estão aqui também Como vocês aí de casa Tá ligado, mano? Que também sabem O que é uma rima boa Então, velho Vamos pra cima Quem começa? Só cuidado com o X no chão É quatro, dois, 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 dois Respeito da marcação Beleza? É, vai ter que ver Alguém tá ligado aí? Vê o começo Salve, família E o Nicolás não consegue pegar o meu flow Porque quando Mota rima ele sabe dar show Cê não consegue, mano É melhor ser rimar em slow-mo Porque cê não constou Para aí É um quatro rimata Mas não consegue, meu mano Mota veio arrematar Não consegue nem colar nem se colar Muito menos que eu te mato, né? Abrilho, hoje cê morre em Nicodemos Nicodemos tá tranquilo Você sabe que eu te mato, né, meu mano? Agora eu vou crescer, sou insano Meu plano Demônio e anjos Duas faces do ser humano Tanto o face é bom ou mal, eu sei que tudo vem e volta Igual Pumerangue Nem improvisado Seguindo equilibrado Igual Ying Yang Cê tá ligado, mano? Que eu vou te batendo agora E Nicolás, você da Silva Desce o sarrafo Ele não pega o meu flow Na onda do bafo Aí é foda Ei, cara Rima mais só Que é legal Sabe que eu vou acabar Do curtir o que é tudo E você nunca mandou uma rima boa Nesse do metal Não é lá na onda do bafo Que eu vou assim Você que me deu um bafo E tá logo no twin Já que eu faço minha rima Aprozima Tô fazendo do jeito Hoje Você pede ao bafo Eu tô no twin, twin, twin Twin, twin, twin Twin, twin, twin Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, mas tu toma uma surra Do MC Valtin, team, team TAM, 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 TAM Para, para E isso aí Eu sou Valtin da Silva, MC Explodamente p vitesse Mas seu público é criança Fala o Valtin, Valtin Te mata o minha rima Esse é o Tim's É o Tim's Não adianta Agora eu vou Vim te bater na rima Sem fronteira Só Tim, 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 Tim Tin, Tim, Tim, Tim Tu tomas cerveja com glitter Ele fala de Tui, eu te conheci na época que ele não podia jogar Twister Mas o bagulho era diferenciado, por isso o rima agora é desse jeito Ficou lá volta, mas o BPM, sei que tu me deu meu coração no peito Não, é porque isso é de eu faço a rima Cê treme porque MC Disp de Flow é tipo Twister de Insane Mas cê não consegue ver a rima, eu fixe Cê faz o fixe, meu rap é doce igual Twix Doce igual Twix no fixe, mas sabe né mano que eu não sou wax Na verdade mano, eu vou acabando contigo e nem preciso passar fax Porque a parada é muito diferenciada Sabe o que eu rimo agora, cê diziu Fax, lembra Max, moto do Turco, Max, tio Mas você, foi, 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 foi Vamos pra essa batalha Primeiro round certo galerinha Moto atacou, Nicola Malter respondeu Trinta segundos pra vocês de casa Vai aparecer uma tela do lado do chat aí Do lado superior Balendo Explica pra galera do YouTube que é só quem tá assistindo a Twitch É galera, quem tá assistindo aí mano, por outra live que não seja da Twitch mano Infelizmente você não tem o direito de votar Então, twitch.tv barra batalha da oleia Tá ligado É que a galera que assiste nós no YouTube, a gente posta os vídeos no canal A galera quer votar lá no comentário Mas não vale, tá ligado Vamos agora aqui com o público daqui da 321 Clube Bar, da General Barulho para as rimas de Mota Nicolás Walter Beleza, 1x0 Nicolás Meu mano Magneto vota no segundo Brigadão mano, vamos pra cima Terminou, começa Nicolás Obrigado Obrigado Magneto Olha o negócio Hummm Ai meu mano papo reto, sem curva direto, te fiz igual inseto, parece a laranja que só falava Hey Apple, por isso que agora eu te acho chato Na verdade mano, é substância do sato Por isso que eu rimo tanto quanto posso e mato No ato, rimando e causando um danço acenato No palco, tiro pro Alves Não é geladeira, mas tomo a cena de assalto Mas não, verso Saber não cessa, eu converso e despeço O fato de que eu to no universo unindo o verso aumentando Esse volume mano, eu nunca cesso, é fato Vou chegando desse jeito agora, eu te mato Sem ter em que fazer barulhos Eu vim na estrada fazendo rima no busão Passei pela tua cidade, então salve pra Guarulhos Solve pra Guarulhos, meu mano Posso minha rima agora nesse ponto Te mato minha rima agora que eu me estouro Na verdade to foando estilo aeroporto Fala mano que eu sou a laranja, meu trupe que chega falando Hey Apple Não adianta mano, você não é Napoleão O moto é rei, Apple Tô batendo então agora, porque você não é Steve Jobs não, Apple Te mato minha rima, a maçã é mordida Você que é a Eva, Apple Para que eu to batendo então agora, porque Na batalha você se desdobra, rima É Apple, você decodou Que eu te mato a rima e o moto te cobra Tudo bem, mas eu te batendo fazendo tudo o que eu posso Eu acho que o moto que era o Adão E acabou sendo expulso do paraíso Porque eu comi a maçã e não resistiu a tentação Mas tudo aqui é sempre diferenciado Mas fica uma rima, mandando na conduta Desse jeito nunca acontece, então nem escuta Desculpa mano, tu já perdeu essa luta Mas você começou meu grupo em beijar Segue a dieta, um dia chega lá Que minha rima agora te extermina Porque o moto veio só te ensinar Mano, o que eu vou fazendo verso no papel Tu não consegue então, agora eu vou bem assim Porque na verdade quando eu tô tipo Abel Então eu te mato, sai fora, Caim Tudo bem, tu emagreceu tranquilo Só que nem colava o Teu da Silva O que passa, fazendo fumaça na praça Tu parece até o Leandro Hassum Magra, sem graça Por isso eu vou ter mano sempre da melhor maneira Ele é tão gordo que é fenomenal Tu realmente quer comparar nós dois, Mota Tu parece eu alguns meses quando eu tava mal Não consegue mano, o que eu faço Converso agora é tipo Lúdico Porque na verdade eu sou tipo Freud Emagreci e fiz meu próprio Estúdio Mas não consegue meu mano, tipo Pago Braza falando de Estúdio Antes de ter a batalha e atacar o MC O Rap Estúdio Estúdio, Estúdio Mas tu é de Guarulhos sem brincadeira Eu vi Rafa Moreira então você só fala Estúdio, bro Olha como eu comei Porra o beat me meio que escapou Mas tranquilo que o Valdinho já voltou Vem comigo que eu pego a rima mas eu nunca pego flow É, Mota, chega Só Rafa Moreira falou tu, bro Que eu te mato, minha rima ganho de você Quem ganha sou eu ou tu, bro Eu não sei Mas eu te mato filho fazendo minha rima agora que tapar Que na verdade um pau para mim Pai le pô ou eu sei que se paga Dezbrava! Palmas para esse round família! Muito conhecimento e gastação ao mesmo tempo Vocês decidem quem levou O segundo round, certo, mano? Nicolau Valdeira Silva atacou Meu mano Mota respondeu Valendo! Vamos que vamos Mota, segunda galera de casa Meu mano Magneto, diretamente do Rio de Janeiro Fala comigo, papai Quem levou o segundo round, irmão? Eu devia ter xingado o gordinho Mota, terceiro round na casa Viva E aê, Nicolau Valdeira começa Ae Aumenta um pouquinho, Binti, pode aumentar Bata-se cara no treco Bata-se cara no treco Bata-se cara no treco Bata-se cara no treco Eeei Esses cara matam o treco Eeei Falava não brinca com a caralidade É mano, exercito a criatividade Eu sou professor, Mota criatividade Cê não consegue, então agora eu esmirilho E daqui a pouco o seu troncadilho é falar que cê troca tiro Volta a rima lá do Rafa Moreira Que eu faço minha rima boa que é bem que é cabreira Mas agora eu faço o verso e demorou Chama outro MC Playboy pra batalha que essa já acabou Caralho, chamou de Playboy do nada Você tá ligado que agora é um privilégio Ele fala que eu sou Playboy, mas como é que ele emagreceu? Tomando remédio Por isso que agora eu acabo curtindo Você tá ligado que tá no quadro Vamos falar de português, o Mota vai perder o Mota É o sujeito da frase Não, não, você tem depressão, João, na alma Que eu te matou minha rima, então aqui não tá mal Você que não tramou, faça rima que vou Então você rola e dorme que a batalha já acabou O rola e dorme tá tranquilo nessa improvisação O Boroste já falou que o que rola no chão é Fica chapadão e dá um cú no botão Por isso que eu vou remando tanto quando posso, agora eu prossigo Não é crase, mas tu deve tá crazy de batalhar comigo Não é crase, fazendo a rima aqui no Tirissa Você falou de Orochi, então por favor não trema na linguiça Já que eu falo verso nessa improvisação Falei de crase e não trema nessa pontuação Então, você liga no papo, você tá ligado Aqui agora não se sequela Como é que tu te sente agora, Mota? Que tu sempre vence a panela Só queria deixar isso explícito aqui nessa batalha Encontro o Valtino e a Silva tu sempre cometeu falha Eu venço a panela, então a rima é de onda E também venço a academia E aí o Leo stronda, mas cê não consegue, mano A rima que é treta porque cê laga o academia E eu academia de letra Academia de letra, tranquilo, né, mano Que eu chego por isso que eu não brinco Ele orou a propaganda do Danoninho Agora esse alimenta do cobra é um cinco Por isso que eu vou te bater tanto quanto posso Agora nesse tom Emagrecer não significa que tu virou um MC bom Não é MC bom, não é MC bom É, novamente o Mota, então é MC long E cê não consegue, mano, o que eu faço no tom Não é MC long, criança, MC long Pum, 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 pum Terceiro ornaldi na casa, certo, mano Família da internet, vocês curtiram essa parada Então é hora de você participar Vote, mano, a todo mundo que tá ao vivo na Twitch Vote agora Em Mota ou Nicolas Walter Nicolas Walter ou Mota Esse é o momento Vamos que... E o modelo refletivo Que briga no escuro, tá ligado, mano Só bater a luz com o bagulho Fica como? Chamativo, mano São os produtos que estão disponíveis na loja .batalhadaaldeia.com.br Galera, ajude a gente aí nessa nova etapa Faz um mês que a gente soltou a loja, mano Tamo muito feliz com o resultado, mano Vocês estão participando Vocês estão interagindo E quanto mais vocês postam marcando a gente Mais a gente reposta, mano E tamo feliz em chegar nas pessoas aí do Brasil Ok? E pra quem é de fora Quem é de Portugal Quem é dos Estados Unidos, mano Também tem como comprar Do Japão Qualquer lugar do mundo, mano Tamo junto Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Valeu De casa foi com o Mota Eu vou com o nosso jurado Vou poupar Galera tá aqui de gritar Meu mano Magneto Fala comigo Quem levou o terceiro round? Mota Próxima fase Calma aí, policial Calma, galera Desculpa, nigga Agora eu sei que não é hora Fala a verdade Eu acho que não tô bem Às vezes sozinha Espera essa ligação Já paro e bolado Sabendo que você é o bem Já paro e bolado Sabendo que você é o bem Já paro e bolado